Hoje aqui dentro do estúdio eu estou recebendo a advogada especialista em direito trabalhista, Vanessa Machado. A Vanessa tira suas dúvidas sobre esse assunto. Você pode mandar para a gente a sua pergunta pelo nosso WhatsApp que aparece aí, DDD12, número 98135-2908. Coloque também seu nome, o lugar de onde você fala, a menos é claro que você realmente prefira o anonimato. Vanessa, muito obrigado pela companhia outra vez aqui com a gente. Boa noite. Boa noite, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado por voltar aí a responder dúvidas dos nossos telespectadores. E já chegam várias aqui, Vanessa. O Nicolas Trindade de Bariri, em São Paulo, quer saber quais seriam os benefícios da reforma trabalhista. E aí ele coloca se é que há benefícios para o trabalhador. Então, bom, essa é uma questão polêmica, né? Na verdade, a reforma trabalhista, se você olhar no geral, ela acaba trazendo mais benefícios para as empresas. Mas ela não deixa de lado os direitos do empregado. A questão é que, hoje em dia, talvez a principal mudança seja que o combinado, ele vai prevalecer sobre o legislado. Então, ou seja, acordos coletivos, eles vão ter força em cima da lei. Não que ele vai perder o direito. Aquilo que o direito constitucional, por exemplo, é o pagamento férias, décimo terceiro, nada disso, ele vai deixar de ter. Só que, realmente, vão existir essas mudanças, né? Às vezes, as convenções que são feitas de sindicato com sindicato, embora o sindicato dos empregados, é claro, eles existem para proteger a classe empregada. Mas pode acontecer, né? De algumas coisas, assim, não beneficiarem tanto. Mas, de qualquer maneira, os direitos trabalhistas, eles todos permanecem, estão previstos, mesmo com a reforma. Ok. A Rosana de Carvalho, ela é do Rio de Janeiro, ela disse que a carteira de trabalho dela sumiu do Fórum Trabalhista do Rio de Janeiro. E pergunta, e agora? O que acontece num caso como esse? É, bom, perder a carteira, né? Infelizmente, pode acontecer, só que, realmente, isso traz um prejuízo. No fato de estar num fórum, quer dizer, tem que haver, realmente, né, uma investigação, ver o que aconteceu. E, talvez, até uma denúncia no Ministério do Trabalho, porque ela estava sobre o poder, né, na verdade, de um órgão competente ali, né, que realmente existe para isso. Então, tem que ver o que aconteceu. O que, é, o prejuízo que pode ter é que na carteira, onde realmente estão todos os registros, né, se ela não tem como comprovar isso, por exemplo, é, através do Quinis, no INSS, ela pode puxar, ela consegue ali ter todos os registros. Se as empresas fizeram todos os recolhimentos do INSS, tudo direitinho, né, durante todo o período que ela trabalhou, aquilo com certeza vai constar. Então, a carteira, assim, na verdade, quanto a isso, não vai ter, trazer prejuízo. Não seria problema. É, mas isso é questão de, realmente, né, investigar o que aconteceu, porque perder no fórum, né...